Um abraço a mais, o que é demais É um erro pensar que sim Sai, olha e volta Você é importante Pra ela e pra mim Proteção demais, o que é demais Não responda com desamor O carinho Da sua avó E do seu povo E que você Veja A sinceridade Nos olhos De quem você ama E que você veja A sinceridade Nos olhos De quem você ama Nunca se esqueça Quem são essas pessoas E não seja A sinceridade E de quem você ama E de quem te chama Sem pedir nada Sem pedir nada em troca De quem te acorda Sem pedir nada em troca Quem faz pipoca Sem pedir nada em troca 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 Sem pedir nada em troca